Nós vamos falar, sabe do que? Proteste já! Foi a Brasília e descobriu que além de tudo que a gente imagina que não funciona na capital, o problema mais grave é de transporte, é isso? Exatamente! Para a população normal de Brasília, claro. Olha, tá, ônibus lotados, frota sucateada, uma passagem de preço altíssimo, um horror. A mais alta do Brasil. A mais alta de todo o país. A mais alta do Brasil. Aliás, os deputados mais caros do mundo. Caros amigos. E agora que eles deixaram a gente entrar lá, entendeu, gente? É brincadeirinha. Proteste já com Rafinha Bastos. Olha isso. Brasília, Distrito Federal. Em plena capital do país, o sistema de transporte público vive um verdadeiro caos. O dia a dia do brasileiro que pega ônibus envolve filas quilométricas, carros lotados, e a maior tarifa do Brasil. R$ 3,00. Como isso pode acontecer na cidade onde trabalham os nossos maiores representantes? Lúcio, quanto chega a custar a passagem de ônibus aqui em Brasília? 80% das tarifas daqui de Brasília custa R$ 3,00. Ou seja, a capital da república, pasmem, é a passagem mais cara do país. Uma vergonha para todos nós. Esse valor da passagem, ele está sendo aplicado na qualidade dos veículos? Nós não sabemos onde é que está sendo aplicado, mas certamente não é na qualidade do veículo, porque hoje Brasília também detém uma das flotas mais velhas do país. O que você acha do transporte público aqui de Brasília? A gente passa muitas horas numa fila de ônibus, a gente fica mais de 40 minutos aqui. Rapaz, aqui o negócio é feio, viu? Os ônibus aqui é precário, viu? As empresas têm que colocar mais veículos e as ferramentas melhores de trabalho para a gente, né? Carros novos. Tem dias que formam três filas e nenhum ônibus sempre a gente mora. Os ônibus tudo cheio, horrível mesmo. Você é a última da fila. O que você acha da qualidade do transporte público aqui em Brasília? Técimo. Horroroso. E é isso todo dia? Todo dia. Cada governo que entrasse deveria cumprir a lei, que é as empresas renovarem a frota a cada sete anos. Que seja feito isso o mais rápido possível. Passagem barata, ônibus novo, de qualidade. Fazendo tema de casa, esperando o ônibus chegar, hein? É. Tem que fazer alguma coisa enquanto o ônibus não vem, né? Um dia você andar de ônibus, tem gente que reza o texto dentro do ônibus, falando sério. Dá tempo. Pessoal, aqui tem que pedir apoio divino pra conseguir entrar no transporte deles. Lúcio, onde é que nós estamos agora? Nós estamos no estacionamento do estádio Mané Garrincha, que também é usado pra colocar a frota que fica ociosa durante o dia. E quem diz que eu faço o protesto já sozinho? Temos a presença aqui de Marcelo Tasso. Esse pneu está completamente careca. Um pneu desse, careca da forma que está, o risco de acontecer um acidente é imensamente maior do que qualquer outro ídolo de segurança. É um crime colocar um ônibus pra rodar com o pneu dessas condições. A gente está entrando num ônibus, ele é um pouco antigo, você pode ver que está em mau estado de conservação, tem os bancos que realmente são nada muito confortáveis. Eu me lembro quando eu era criança, Lúcio, eu andava nos bancos desses aqui e ficava com a bunda doída. Fica muito quente ali naquela parte. Cada acelerada que o motorista dá, quase que sai uma labareda pra perna dele. Então os motoristas, a perna direita é pelada pelo excesso de calor, porque não há a boacha de vedação da tampa do motor. Eu posso observar também uma placa aqui de identificação. DMTU é um órgão do governo que fiscaliza, que acabou há mais de cinco anos. Hoje é DF Trans. Então até a plaquinha de identificação ali é antiga, porque o DMTU não existe mais esse órgão. Esse é um veículo de 1992, em péssimo estado de conservação, a não ser, é claro, a maquininha de cobrança da passagem. Essa sim, de primeiro mundo, funcionando, ó, 100%. E pra mostrar que não existe nenhuma armação aqui, nós vamos fazer o jogo da garrafa, e aonde a garrafa cair, nós vamos olhar o ônibus. Tá aqui. Aquele ônibus ali. A gente vai olhar. Vamos entrando no veículo, sorteado através do jogo da garrafa. Por favor, vamos mostrar de que ano é esse ônibus. Vamos ver. Ano de fabricação, 1990. 1990. Eu tinha 14 anos, eu não tinha nem pentelho. Aqui, a gente tem o adesivo da vistoria, uma vistoria realizada no dia 5 do 5 de 2008. A vistoria passou por aqui, e esse carro continua rodando nas ruas de Brasília. Então, gente, esse ônibus já passou da idade. Vamos colocar o nome dele, vamos colocar... Agenor. Agenor é um nome bem de senhorzinho, não é verdade? Ele já tá com mais de 18 anos, ou seja, ele já completou a maioridade. Agora eu vou conversar com o pessoal do DF Trans pra falar sobre o Agenor e sobre o estado de conservação de seus coleguinhas de asilo. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Prazer, tudo bom? Primeiro eu gostaria de comemorar o aniversário de um grande amigo meu, o Agenor. E aqui é o símbolo que eu gostaria que você entregasse pra ele. Cadê o Agenor? O Agenor. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agenor! Agenor... O Agenor, Paulo, é um ônibus. Agenor. A gente viu que tem uma série de ônibus aqui em Brasília que tem mais de 16 anos, ou seja, eles podem votar. Podem votar. Cuidades vencidas. Cuidades vencidas. O que você tem a dizer sobre isso? Vou devolver aqui. Posso apagar a velhinha? Pode apagar. Nós temos aqui o ano de fabricação do veículo 1990. Como a DF Trans dá o ok pra esses veículos? Ele já tem mais aí muito mais de 7 anos que é o que está previsto na lei. É, a lei na verdade ela prorroga até 10 anos esse prazo de vistoria. 10 anos para os ônibus articulados e 7 anos aqui para os demais ônibus. Mas essa questão é assim a gente tem realmente essa questão dos ônibus velhos não tem jeito é uma frota que tem que circular por enquanto para que possa substituir o total da frota. Ô Paulo, o preço da passagem de ônibus aqui em Brasília é a passagem mais cara do país. Como isso? Nominalmente eu concordo com você é a passagem mais cara do Brasil nominalmente. Ocorre que em Brasília nós temos 6 níveis tarifários que vai de 1 real até 3 reais. O que ocorre em Brasília? Nós temos linhas com mais de 80 quilômetros. Isso aqui é o bilhete único. Isso aqui foi criado em São Paulo significa que uma pessoa pode durante aí um prazo de 2 horas mudar 4 vezes de ônibus e o valor dessa passagem é 2,30. Hoje a pessoa aqui para fazer 4 viagens de ônibus em um espaço de 2 horas gasta aí 4 vezes 3 12 reais. 12 reais. Isso mesmo. Muitas pessoas reclamam que aqui em Brasília faltam veículos. Quando esse quadro vai mudar? Esse quadro já está melhorando. Teremos esses 350 micro-ônibus rodando no sistema. Quando os micro-ônibus vão voltar a funcionar? Dia 30. Então tá aí dia 28... Impossível. Dois dias, Paulo. Dois dias. Você vai pra festa você fica mais do que isso na festa. Vou arrancar um dia de você, Paulo. Você tem que arrancar pra você sair por cima nessa história. Dia 30, 6 da manhã. Dia 30 e 6 da manhã. 4 horas da manhã então os veículos novos rodando aqui em Brasília. É isso. Vamos ver se a situação melhora um pouco por aqui. Pra garantir que essa promessa vai ser cumprida no dia 30 por favor, Paulo. Nós sempre levamos uma lembrança das promessas. Paulo, por favor vamos levar você escolhe o cinto ou a camisa. Não, melhor o cinto, né? Perfeito. Tá aqui, ó. Promessa, dia 30 vai estar amenizada a situação aqui em Brasília. E temos o dia 30 30 de julho. 30 de julho 350 micro-ônibus devem voltar a rodar porque houve uma liminar que proibia a circulação desses micro-ônibus agora vão voltar vai dar uma amenizada na situação não vai resolver. Um belo cinto italiano do Paulo. Vai ficar nos aguardando. 50 de julho. É, você pode usar ele até lá, tá certo? E se ele não me obedecer você... Proteste já arroba bandi.com.br é pra onde você pode escrever para você que se acompanhar as coisinhas que andam por este país. Agora é...